E vem mais motivo por aí para a gente preparar o bolso. Foi aprovado o reajuste do preço dos remédios. A previsão do especialista é que os medicamentos ficam cerca de 8% mais caro, já a partir do mês de abril. O aumento no preço dos remédios chega no período mais crítico da pandemia. Ele pesa no bolso, mas não surpreende. Eu imagino porque nós estamos num processo de aumentar o preço de tudo, da alimentação, do remédio, do combustível. A gente já sentiu já o aumento em tudo, mas não sabia que ia aumentar tanto, não sei quanto que vai aumentar. Nós estamos acostumadas já, querida, a viver nesse mundo que todo dia sobe tudo. Em 2020, por causa da pandemia, esse reajuste ocorreu em junho. Já neste ano, as farmácias se preparam para praticar o aumento a partir de 31 de março, que é a data referência. Mas o preço final dos remédios, o percentual de reajuste, ainda está em definição. O reajuste de 4,88% foi publicado no Diário Oficial da União. Esse percentual se refere ao fator Y, que é um dos três fatores que compõem o reajuste do preço dos remédios. O fator Y se baseia em diversos setores da economia, incluindo a inflação acumulada desde o último reajuste. O fator X, que faz a reposição dos ganhos de produtividade das empresas que produzem os remédios, está fixado em 3,29%. E ainda há o fator Z, que é o reajuste com base nos preços da concorrência dentro do setor. O percentual final do aumento é a combinação desses três fatores. No ano passado, o reajuste ficou fixado em 5,21%. Essa economista estima que, neste ano, o reajuste final ficará na faixa de 8%. A gente tem ali a questão da inflação e mais esses três fatores XYZ. Ao final, a gente tem ali um valor para cada nível daqueles medicamentos, que vai ter um ajuste diferente dependendo da concentração de genéricos que tem em cada nível. E aí, ao final, a gente faz uma média ponderada para ter uma ideia média desse ajuste de preços de medicamentos, que a gente espera que vai ficar perto dos 8%. Mas, claro, isso não significa que o medicamento vai ser ajustado em 8%, porque vai depender de qual nível em que aquele medicamento está. Os cálculos técnicos de reajuste ocorrem para equilibrar o setor e evitar alta repentina nos preços. Qual que é o objetivo dessa metodologia? É tanto proteger o consumidor final, o cidadão que precisa comprar medicamento, mas também ele não pode prejudicar a indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica também precisa ser incentivada, ela precisa querer crescer, ela precisa querer se desenvolver, investir em pesquisa. Mais de 19 mil medicamentos serão impactados, mas o aumento não ocorre de forma linear a todos os remédios. Jefferson, que administra uma farmácia no bairro Agronômica, explica que existem níveis de reajuste conforme a concorrência e quantidade de genéricos disponíveis para cada medicamento. Eles são divididos em três níveis, nível 1, nível 2 e nível 3. O nível 1 é onde tem o medicamento de referência e tem uma quantidade muito grande de medicamentos genéricos de outros laboratórios que fabricam o mesmo sal. Então, esse medicamento é o que vai ter uma suba maior. Depois vem o nível 2, onde essa classe de medicamentos, ele tem uma média concorrência, não tem tantos fabricantes. E o nível 3 é onde tem o medicamento que nem foi quebrado a patente ainda. Aqueles medicamentos pouco tempo lançados no mercado agora. Então, ele tem muito pouquinha concorrência entre os relações genéricos. Esse vai ter o aumento bem menor. Com o reajuste de 8%, um remédio que custa R$ 70,00 sobe para R$ 75,60. Um aumento que pesa, especialmente para quem utiliza vários medicamentos. Meu marido toma remédio contínuo para o coração, para diabetes, para colesterol, ácido úrico. Porque reajuste pesa no bolso. Pesa bastante no bolso, porque não tem aumento para ninguém. O percentual final de reajuste será divulgado até o dia 31 de março. A previsão é que os novos preços comecem a ser praticados em abril. O percentual final de reajuste será divulgado até o dia 31 de março.